Hoje eu vou bem trajado, ela já quer dar pra mim Sabe que eu sou posturado, baby eu sou o fazim Sente o cheiro da marola, dedo do gorila sim Tá louquinha pra fumar, só se me dá um beijinho Quinta-feira, rotineira, tinha nada pra fazer Dona dela me ligou, fazim, cadê você? Tô com quatro amiga aqui, vamos fazer um rolê Dei um saldo e não foi saque, e já traz a xixi Já traz a xixi Já traz a xixi Traz o rachixi Fatia quer skunk, bolada na minha plant Quer andar no poçante, o verde ignorante Não quero nem saber, é só pancadão na mente Umas mina diferente, porra, essa tica é quente Essa tica é quente Essa tica é quente Essa tica é quente Hoje eu vou bem trajado, ela já quer dar pra mim Sabe que eu sou posturado, baby eu sou o fazim Sente o cheiro da marola, dedo do gorila sim Tá louquinha pra fumar, só se me dá um beijinho Vigo Plus Vigo Tchau 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 Tchau.